João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde, meu querido José Dias Neto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Vamos trazer as informações na tarde desta quinta-feira, hoje 1º de fevereiro de 2024. E aí aproveitamos já para desejar a todos os nossos ouvintes e telenautas um mês de fevereiro abençoado na presença de Papai do Céu. Vamos trazer as informações de hoje aqui no Olho Vivo. Olha só, informações que temos hoje sobre a repercussão daquele caso lá do Rio Grande do Norte, do último domingo, onde um vaqueiro de apenas 19 anos, um jovem vaqueiro de 19 anos, foi assassinado. E em consequência desse homicídio, ocorreu uma tragédia na última terça-feira, que foi o assassinato de um dos suspeitos, ou melhor, de um suspeito deste referido homicídio, juntamente com a advogada dele, que os dois vieram a ser assassinados na tarde da última terça-feira. A advogada, o nome dela, Brenda dos Santos Oliveira, ela tem apenas 26 anos. O cliente dela, o que era suspeito deste homicídio do vaqueiro, o cliente Janiel Somunes de Lima, de 25 anos, como é sabido em todo o Brasil, um fato que repercutiu nacionalmente, os dois foram assassinados logo após saírem da delegacia lá na cidade de Santo Antônio, no Agreste, Potiguar, e eles foram assassinados a cerca de 600 metros da delegacia. Segundo o delegado, que inclusive falou à imprensa, eles, cerca de quatro suspeitos, se aproximaram do carro onde estava a advogada e o cliente, e acabaram aí cometendo esse duplo homicídio. E o delegado, né, o nome do delegado aqui é Tiago Batista, ele divulgou um vídeo na imprensa, a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Norte, divulgou esse vídeo, informando, falando sobre as investigações. Nós vamos ouvir agora o delegado Tiago Batista. A Polícia Civil continua investigando o homicídio que ocorreu na tarde de ontem, aqui no município de Santo Antônio, que vitimou a advogada doutora Brenda e seu cliente Janielson. O Janielson, ele era suspeito de ter sido o homicida do crime contra o Vitor, o vaqueiro que foi assassinado aqui no município de Santo Antônio, no domingo. Ele estava circulando em vários grupos de WhatsApp a foto do Janielson, dizendo que ele seria o autor do crime. Diante desse fato, o próprio Janielson esteve na delegacia, na segunda-feira, para prestar esclarecimentos. Mas, por técnicas investigativas, a gente intimou para ele vir em data posterior até aqui à delegacia para prestar esclarecimentos, de modo que a gente tivesse mais subsídios para poder interrogá-lo. Ocorre que, na manhã de ontem, os policiais militares encontraram o Janielson no município de Areis, onde ele estava lá na Feira Livre. O seu apelido, o Gordinho das Batatas, era justamente porque ele trabalhava em Feira Livre, descarregava caminhões. E aí, em Areis, os policiais militares o detiveram, levaram lá para a companhia da Polícia Militar, depois levaram para a Polícia Militar em Goiânia, e, posteriormente, os policiais militares de Santo Antônio conduziram até aqui à delegacia de Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio, eu realizei o interrogatório do Janielson, na convívio de sua advogada, a doutora Brenda, e como não havia nenhum mandato de prisão contra ele, não havia nada que, pelo motivo pelo qual ele pudesse ficar preso, tampouco está em flagrante, até porque não havia indícios concretos de que ele seria um homicida, ele saiu daqui a compéter sua advogada, liberada. Assim que saíram da delegacia, a cerca de 500 metros daqui, alvejaram o carro que estava sendo conduzido para a doutora Brenda, onde, infelizmente, vieram ao local a advogada doutora Brenda e o seu cliente Janielson. No banco de trás do carro, havia mais três pessoas, a mãe, a irmã e uma amiga do Janielson, que, infelizmente, sofreram apenas lesões leves e foram socorridas ao hospital e depois liberadas. Como falei, identificamos que pelo menos quatro pessoas cometeram esse crime, estamos averiguando-se a participação de mais alguns outros veículos que possam ter dado apoio. Está aí, portanto, a fala do delegado Tiago Batista, ele que informou aí, como você bem viu, que o cliente da advogada foi liberado por não existir, é mandado de prisão e nem flagrante vigente contra ele. É um fato, assim, lamentável e, na realidade, agora a polícia aí está, os investigadores da Polícia Civil estão com mais trabalho ainda, mais demandas, porque, além de investigar o homicídio do vaqueiro, que ocorreu no domingo, vai investigar agora mais dois homicídios, que é o da advogada doutora Brenda e do cliente dela. Lembrando que o vaqueiro João Victor, ele foi assassinado na manhã do último domingo em uma vaquejada na cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Portanto, meu querido José Dias Neto, ouvintes e Telenautas do Olho Vivo, a informação na tarde de hoje é esta, sobre a fala do delegado Tiago Batista, do Rio Grande do Norte, que deu detalhes da investigação aí, na realidade, das três mortes, né? Do vaqueiro, que foi no domingo, e do duplo homicídio que aconteceu na última terça-feira lá na cidade de Santo Antônio, onde, infelizmente, a doutora Brenda e o cliente dela vieram a óbito após serem assassinados dentro do carro quando saíam da delegacia. A todos um forte abraço. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade. Forte abraço e até lá, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.